Dico é bita o bubba fucking house 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 Seguro simplesmente No mais tí 천 de barbara Posta tu já sou contente Me dá a pausa do Italki Posta.. E eu coloco em roupa Em газinha, todo o mundo salvou, Conexão do espírito, Conexão de sangue, nem mexe em bat, Para o primeiro que ela está me Windu, Minha vinha, por um corpo, Prega-me se!", Minha vinhada, A sua mão, A sua boca, A sua esposa Stepna, Prega-me se dá A sua dor do mundo em Dievada, O meu corpo quase que não Por tu cho, mal YECEABLINHO GUAZIO, SIRONOLUTNO PODIÇ contra a GETA EMBLAZIO, SILO DLOÇA HURTIÇ SE RESPONDIm PRAD MANOM PRED RUG, PRED BOVA, SE TO ISMOS PRIÇ NURA PULLE DA LUXIN RECI BEJ CHINDIE DEJ NAZINSE MUÇE DOÇO DA SE DESTRO SVOJEM NECOM PREUDIG SE PRENAÇA TU PLOTO, PESEDO BO VARNICAR UDRI SPERTA MOJ NA MOJU, GRABEM TEGA WSES SE ME VRTI radora A CIDADE NO BRASIL Se tornava na sranja, Cante este lúdico, Que se destino zanje, A pan, Umre zanje, Umre za svoje zanje, Poveri, ne boi, Kukatka, viva zanje, Zanje, Kante tleste, Esporci, Svjet, Efe, Umre za tole, Zanje, Toque, Smoçam, Zanje, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos